Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar A teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo o que sou E te render glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia No monte adorarei E te eu canto glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 O que é isso?